O que para, o meu mundo para, quando estou sem você, quando estou sem você Isso acontece, o homem enfraquece Canal Wellington Roba Sema, a maior referência do Youtube O amor que eu senti assumiu, quando subi tirei de mim Meu amor, agora é de qualquer um, perdi pra voltar Mas na nanana, querem conselho? Procura outra Pois eu mudei, não sou uma estroxa Oh, 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 oh Sei o Tia! Sou o Naná, tem que aprender, oh, Naná Para o Michael! Oh, Naná, tem que aprender, tem que aprender Gente, Johnny virtual também Oh, Naná DJ Renan Belotti Aquele som Tudo bem, vou compensar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentiras Mas não assinei, perdeu o amor Chama tua amiga, tua amiga Sou a melhor amiga É minha amante, meu caso escondido Você não percebe que passos com ela Várias noites a nos amar Sei que arrisca o nosso amor Quando me... Eliseu dos Cortes Já mandou a pisar em breve Rock do Josimar Renan, menor E Monja Alegre E se meu defeito não matou Manda aí me finge, processo Toca Josimar! A gente perde pra ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha e me fazer chorar Que bom que você ficou E nem mixe! Lá de Mãe do Rio, fala Renan! A cara que você nunca me abandonou Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outra em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tu amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me isolou e abusou E agora quer voltar Chega de brincar Equipe! Esporca! Chaca! Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar O Henrique, o Giovanni E você quer E aí, Lucas! Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Simone! Se sentir Eu vou mesmo em doido Renan Menor, Gustavinho P.S.C. O Daniel, se troque Lá no capítulo Tropa do Capi Você, amor Eu vou estar perdido Baby, amor Sou o teu único peço Todo dia E te penso E não canso De te dar amor Se te faz Eu enlouqueço Coração bate Já chega no ouvido Dela e fala Ei, amor Mas tu és Minha rainha Porque tu és O meu vício 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 O tu Porque tu és O meu vício 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 Teria seu chão Os caramelos O meu vício O meu vício É uma questão de amor Beleza Beleza Aprender a mentir Com o coração E esconder Essa paixão Quando me paro Olhando e diz Que encontrou um outro alguém Me protejo, então Limito que também já tenho Outra pessoa Iranião do Jameson E você Então meu amor Eu me rindo Guerra de amor Seja minha Eu me rindo Quanto rouba a cena Sai ferido Hoje sou eu Tuba! Vou desconder Aquele amor Que ganhou meu coração Vou te esconder Aquele amor Que ganhou meu coração Quero ganhar o teu amor Mas meu passado Pode me condenar Vou falar do que passou Só pra eu lhe pedir Uma chance, baby Vou provar Que eu mudei por causa de você Ao verdadeiro amor Vou me entregar No passado fiz mulher E chorar DJ Vitor Claro, DJ Tony Elza Seguentinha Hoje tá de folga Ele veio curtir o rock Rock do Josimar Esqueça tudo Eu mudei Eu juro que mudei Eu mudei Eu mudei Eu juro que mudei Eu mudei Eu mudei Mais uma Foi bom te amar Não consigo esquecer O beijo Ai, tu lembra das noites Você me deixou De um jeito que não dá Tô na minha tropa Linsantana do Capim Tô na minha tropa Linsantana do Capim Representando ali ao lar Nunca pensei que pudesse Minha tropa Domingos do Capim Hoje é rompendo Uma fronteira daquelas Pra curtir muito Muito bagulho doido Olha o Titi O mais novo morador de Tomé Sul Eu vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos Matheus Invenenado O cara das fugas E aí, mestre? Tudo aquilo foi real Você pede o meu amor E o que você não sei Da menina quando eu conheci Jogo e do seu mar Olha o Piricheca ao lado Ele e meu parceiro Wallace, lá no Acará Com ele Olha a Toa E aí, Toa e a mulher Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto Efeitos de paixão, de adolescente Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto Efeitos de paixão, então você diz Que esse amor foi impossível Esse amor é impossível É a tropa da tuinha É impossível Já são altas horas, grito seu nome em vão Cadê, cadê? Cadê você? Ó, que do Josimar Ao ouvir esse som, eu leio Para a seguintinha Ele tem o memorável, respeito O cara da balada, Biru Veio de moto, né? E fuga, olha Gratidão Alô, Michael E aí, Johnny, virtual Lá de Paragominas O Alcim Santiago Lá do Capri Por Alcim É a evolução, é a evolução do som Me envolvendo de baixo É, é, uou, uou É, é, uou Eu acendi a chama aqui no meu coração Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do Teu, teu, teu rock Ouvindo aquela música Que fala de amor Simônio 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 Fala de amor Com duas horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere Júnior da Chilp E empreende Medus E do Chique de Rock Fala, Júnior Contigo sonhei Contigo sonhei Canal Canta, 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 canta Vá, vacina As pontas da lua Por todo o estado do Pará E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Amor Bebê, pressão Louro, resposta Ele tá no Rock do Josimar Boa especialista Simancinho Tento fugir Tento fugir de você Ouço o som Que vem me envolver Josimar Tudo que me falou Você brincou com meu amor Me vem som só Sofrendo demais Saio à noite A procurar O som do águia de fogo Esse som me fez Olha o Elixir 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 Não te teme mais Eu tô de segundo e só me trazendo O que vou Ricardinho na chamada de São Domingos do Capim Muita chamada hoje, Ricardinho Isso dói demais Eu te procuro por onde eu vou DJ Josimar Nenhuma máquina existe, eu sei Olha o filho do D Gato achato É verdade Coleturinha, rapaz Não tá vendo mais pra aguentar Tô longe de você Se o relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Não tá vendo mais pra aguentar Ficar tão longe de você Se o relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Essa aqui, ó Uma história linda Ainda não tem fim Sei, mas estou sofrendo Por esse alguém Olha o chão É, tô aí Fala pra mim, mulher, então Ainda sou apaixonada Morro de ciúmes Quando vejo você Com outro alguém Vai Que logo acabou o tempo Prepara tudo, tabaco Domingo Fala na minuta Rock do Josimar Em perseverança E agora estou chorando Sem teu amor E agora estou chorando Sem teu amor Você está tão longe Porque você não volta Meu amor Te peço Chegando aí nesse domingo Abertura do campeonato Na empresa Estou ficando No comando da TF Peço em você Meu amor Tu és Meu amor Tu és A noite as estrelas Iluminam meu quarto Me sinto tão só Fala aí, vai Falando com a lua Peço teu amor Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li um poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Então lembra Eu passo noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Pensando em você Que não está aqui Aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que eu cantar Meu DJ Jory Hadjandi Ele tá todo de azul Fala carreata É isso? Ele é um pedre Para Johnny Paulo Vitor De toinha para o Leonardo Acho teu nome Vou correndo encontrar Quer me enganar é Sei que é errado Viver Lavajado dos irmãs Viver Mamãe se avisei Filha quero também E com os conselhos do meu pai Para Radiante Parabéns Radiante A Lina não te agonia Esse rapaz pra você ainda É o filho do Anderson Dola Viver Golzinho né Minha buzina ele não serve É isso? A Lina então sai fora Então desista Manda ele embora Um novo amor Quando acontece A gente logo esquece Que sofreu um dia Marcou meu coração Eu já lutei pra superar Não mais te amar Tu lembra? Mas eu lembro De quem? De nós dois O novo amor Já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro Johnny Já ganhou Tá, tá, tá De nós dois Beleza Como a dependente Procuro você Ainda não descobri Um remédio apressado Preciso de amor Mas você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Como um E aí, Ceguetinha Quem te procura Olha o Titi Descobri Um remédio apressado E aí, meu grande parceiro Virei Renan Menor Claro, por ali, ó Um lado E aí, Johnny Virtual também Quem sabe um dia Eu faço uma canção Beber pressão Lula no esposa Renilda E aí, Maurício Dami Uma melodia Maurício tá na pureza hoje Quer me enganar é Como um sonho Beleza 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 Olha o meu empresário Maico Rapaz Homem do Festival de Verão Lá de Santana Do Capim Brasil Brasil Angelita na pureza Por ali Sabe bom E não deixe Eu fugir De fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar DJ Lourinho Ele é a primeira dama Aí sim A gente se ama Na cama Ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Só toca bagulho doido Eu sou maluca Eu sou maluca E o Johnny Maluca é fogo Olha no que vem Aliás Nas próximas eleições O Johnny já me falou Viva-me pra vereador Eu sou maluca Eu sou maluca Já ganhou Eu sou maluca Faz teu nome Johnny Olha o Messi da Fogo Matheus e meninado Marcelinho da Duca Olha amor Hoje te liguei Você não atendeu Me desprezou Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Doida por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil Por favor me entenda Minha paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Marque a mão O capo jato O capo jato O capo jato Tuba Não está sendo fácil É difícil não chorar E aí? Vejo nossas fotos No meu celular Canal Wellington rouba a cena A maior referência do YouTube Por favor não desligue agora E aí P3 E aí P3 Estou só Vem me Tô sofrendo Querendo seus beijos Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Toma Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder Tá com medo Tá com medo de amar É Tá com medo do amor E aí? Deixa o vento tocar Deixa o coração depois se abrir Onde sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não sou O super herói Equipe do churrasquinho Do índio Aqui é o lado Paraídio Que nunca jorou Por amor Não, não Não veja em mim Vem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me toca e fico pra dor Diz Que acabou o amor E aí, titico O que eu vou fazer Beleza Que é natural Que Eles vão e vêm Acabou o amor E O que eu vou fazer Diz Que Se blaster Procurando Amor E Jurei nunca Te perdoar Mas agora Pericheng O ar Nace O ar Trapa Do macará Lutei Então promete Que é a última vez Que tu mudou As meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez Não Então promete Que é a última vez Que tu mudou As meu coração E diz que não vai acontecer Outra vez Não Já se vai 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 Toque E aí O DJ Bagulho Doido No Pará Para de se esconder Sabe que isso é bobagem Você já está em mim Sabe que é de verdade Direto e solidão Que habita em meu coração Só não me diz que não Johnny Eu começo a frente Já não sei mais como Toda a galera lá Inição Domingos do Capim Frite a frente Comigo sem bancada Hoje Eles vieram na fronteira Desquiada pra curtir Rock do Josimar Diz que vai Que vai Josi Se diga Seguetinha doida Jão Eu te amo Mas eu sei Que a gente Não dá certo E aí Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora E claro Ele não poderia faltar Gato Ajado Filho do Teu Teu das Bebidas Lá de Bujaru Ete Tomara que ele te leve Pra viajar O que? Lá pra torre É onde você sonhou No levar Que faça amor Contigo No banco de trás Do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante Que caro Mas deixa eu te dar Um aviso Vai sabendo Que isso Melhor Melhor Comigo Solso Olha o coração Dividido Estou Dividido Canal Elitão Robacena Os sets Mais badalados Da internet E aí Danielson O chão Dos caras Amém Ele é Júnior Incomparável De Concórdia Ele tá saindo Fala Júnior 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 Eu quero me dizer o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer o meu DJ O meu DJ Júnior Radiante O DJ principal De Concórdia Tá na Estourado esse cara Se foi me deixou aqui Beleza Sofrendo e chorando É o Anderson Dola tá aí Viu Em algum lugar Nossa história De amor Olha o olhão Olhão Suba Olha nos meus olhos E veja que você está ali Rock O ar que me envolve Só aquelas que não sei de semana O ar que me envolve Chegue O que você quer Fala Lassi Fala Cara da Festa das Cores Em setembro é Vamos estar vindo Em outubro né Tcharam E o Pixi E vem ficar comigo assim Beleza Me diga onde estás Lute pelo nosso amor Lá ele Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor Outro amor Vou encontrar Jogos e Mãe Sim É a festa do Neon É verdade Acabou Esse amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Balhando Alô Joey Motora Cadê você Devemos arriscar Joey Motora Solta a carta Aí na manha Nas manhas Na manha Em companhia do Joey Aí sim E eu estou do outro Vamos cercar Amor Vai Pode ser difícil Mas nós vamos Aguentar Vamos reviver O nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais Alô Serguetinha da mídia Você é o cara Viu Cara da balada Peruta Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia Você não está Mas como as águas Correm pro mar Tenho a esperança de você Voltar Volta bebê Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão O quê? Minha decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te conviver Eu vou te conviver Ele é a primeira dama Claro Larga dela Quem te trai é ela Lorinho Barbeiro O cara do Lava Jato Lá do bairro Vila Nova E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar E você com essa dúvida Pra te esperar Então se decidi Canal L Então rouba a cena Aqui o rock não para Só muda de lugar Me faz Pelo amor de Deus Me faz Josipão Vou contar de um De um até dez Viu o quê? E vou esperar Que me dê motivos O meu nome deu Olhão E vou esperar Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando E o Maicon Só se iludindo Marcelinho da Duke Caralho I love you Tu ainda tá puro hein Baby eu ainda I love you Quer me enganar Nessa relação Eu sei que ninguém Tá amando Só A tropa do idiuzinho Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Denunciam o coração Traz desconfiança Sem baratão E o meu rosto Até perde a cor O Eliseu Ai eu tô desconfiando O cara dos cortes Do Capim Querido Querido Ele toda a nossa tropa Lá de São Domingos Do Capim O meu apanho aqui Com a gente Valeu Cuidando do meu sentimento Eu tive medo De me apaixonar De repente aconteceu E algo me diz Eu vou pra mais Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei Meu amigo Joy O presidente Na família Sem limite E aí meu presidente Hoje é sem freio E sem limite Sim Eu não sei Por tanta dor Eu preciso viver Esse amor Vamos 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 No sonho Eu perdi a você Os detalhes Não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo Vence Nesse sonho ruim Esse elogio de mim Você não dá Olha o anjo Meu anjo Penso Sou de sua visão E o meu coração Te chamar Já que decidiu Vai ter que aguentar O que? Prefiro ser puta Do que voltar E de nós dois Eu não vou Ela vai mandar pro Estela Prefiro ser O Paulo Vitor Do que voltar Olha Prefiro ser Puta Do que Voltar Eu fui Peraí Não era pra você Se apaixonar Era só pra gente Ficar Eu te avisei Eu te avisei Meu bem Eu te avisei Você sabia Que eu era assim Paixão De uma noite Que logo tem fim Seguitinha Eu te falei Meu bem Eu te falei O que? Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada A brincar com outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora vou curtir a vida Fala! Chora e me liga E implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga E implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Quatro enganados Perdidos no mundo Muito bagulho dois Rock do Josimar Mas que pena que o amor Às vezes tem disso Você encontra sua cara metade Por que ela já tá presa Em outro compromisso É a braça mancada Viu, olhão? Olhão Canta e vai com o coca Canal do Wellington Roba a cena O melhorzinho que tá tendo Por que eu te amo Que eu te amo Você faz amor com ela aí Mas é em mim que tá pensando Por que eu te amo E você me ama o mesmo tanto Eu se mano E você me ama o mesmo E você me ama o mesmo E você me ama o mesmo